O cartão de confirmação da inscrição no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, está disponível na internet desde segunda-feira e já foi acessado por mais de 3 milhões de candidatos. O cartão é o documento que informa o local onde os estudantes vão fazer as provas nos dias 8 e 9 de novembro e também confirma a opção pela língua estrangeira e a necessidade ou não de atendimento especial. Além da internet, o documento chega pelos correios no endereço informado na inscrição. Caso o estudante tenha qualquer problema, não tenha conseguido acesso pela internet ou não tenha recebido o cartão em casa, ele pode ligar de graça para o atendimento telefônico do Enem. De Brasília, Carolina Rocha.